Olá, amados! Como é bom ter vocês aqui comigo. Se você gostar desse vídeo, peço que dê o seu like e se inscreva no canal para que essas mensagens de amor, paz e luz se espalhem cada vez mais. Aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Gratidão. Namastê. Queridos e amados irmãos, vocês não caminham sozinhos. A verdade floresce em campos áridos. A luz prossegue cintilando em seus corações. E a liberdade, como energia que é, dá sinais de que é possível atravessar o portal que se abriu no meio do caminho. O cosmos chama, pelo nome, um por um. Venham todos, venham assim como estão. Seus pecados foram perdoados. Por quem tem poder para isto? A evolução é contínua e ininterrupta. O tripé, amor, misericórdia e perdão são os trilhos do caminho ascendente. Aqui não falamos de religiões, pois todas manipulam a verdadeira história de Jesus, de Maria e de José. E criam histórias infantis para desviá-los da verdade. Mas isto não deve impedir o retorno ao único coração. Caminhem sem medo, o final já foi escrito. As mudanças radicais, que já aconteceram e que ainda vão acontecer, fazem parte da purificação iminente. E todo o planeta e todos os reinos vão passar por experiências, de acordo com a proposta, dentro da reencarnação. E tudo a lição. Amados de Elmória, prestem atenção. É preciso que aconteçam estas coisas, para que a humanidade se decepcione o bastante, para que todas as escamas caiam uma a uma, pois só assim a verdade será revelada. E para os que já entenderam nossas palavras, digo, caminhem e não olhem para trás. Os trilhos do caminho já foram revelados. Tudo o que falaram sobre Deus, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo, fez com que criassem suas mentes, redes obscuras que darão muito trabalho para libertarem suas almas. Mas, repito, o tempo encurta a cada segundo e não há tempo a perder. Se desejam a liberdade, clamem por ela. Recebam em seus corações esta energia e, abraçados a ela, remem, remem. Seus barcos estão em alto mar. O mar está furioso, mas descansem. O timoneiro é aquele que se fez amor e não obedeceu aos deuses que cobraram um preço muito alto à sua própria vida. Eis que os tempos chegaram e as promissórias começaram a chegar. Repito, não é castigo, não há injustiças, não tem punições, não existem pecados, pois se Deus Pai, Deus a Mãe, são o amor absoluto, é impossível crer num Deus cruel e vingativo. Deixem se dissolver os véus das ilusões terrenas, pois começa aí a liberdade de suas almas. Amados do primeiro raio cósmico, azul cobalto, assim como pensam, assim é. Os eventos, nem todos serão manifestados. Muitos estão sendo transmutados com o poder dos raios cósmicos, e isto é permitido, pois caso contrário, vocês não suportariam a pressão destes tempos. Com essa poderosa ajuda, não percam tempo, olhando para aquilo que nenhum poder deve ter sobre seus espíritos imortais. O sol não é mais o mesmo, nem o céu, nem as estrelas, nem as águas, nem o comportamento humano, nem o comportamento dos animais. Nada está como antes e nem deve ser. Tudo está se modificando, inclusive seus mundos internos. Se conquistaram a energia do amor, amem mais, pois nestes tempos, tudo ganha impulso, como sendo a separação do joio e do trigo. Se armazenaram ódios, rancores, mágoas e desejos de vingança, tomem cuidado. Tudo está ganhando força, e o mundo verá o que podem fazer o amor e o ódio. Livrem-se dos sentimentos impuros. Isto não é religião. Esta energia são vocês. Somos todos nós. Enquanto caminham, estejam com as mãos estendidas para socorrer em irmãos, sem importar o que fazem, o que falam e o que sentem, pois no fundo, vocês devem saber quem são e de onde vieram. É, amados de Almória, não tem onde se esconder e nem para onde correr, a não ser para dentro de seus pequeninos e grandes corações. Agradecidos estamos pela colaboração em divulgar nossas instruções. Isto é de suma importância, pois muitas almas que estavam dormindo um sono profundo, começam a ver a magnitude e a misericórdia do casal perfeito, que dá a cada um segundo suas obras. Isto é, que deixa que a colheita seja feita por quem semeou. Tempo de colheita, tudo dentro da energia da justiça e do amor absoluto. Confiem, vocês não caminham sozinhos. Estamos escoltando os caminheiros do céu para não caírem nas armadilhas do caminho. Vocês são criadores de seus destinos. Soltem todos os nós, pois ficarem apegados. Em um só que seja, ali ficarão prisioneiros. Vocês são livres, vocês podem pensar, criar, fazer, refazer, começar e recomeçar se assim desejarem. Os cobro com meu manto e os guardo no poder da espada prateada do bem amado Miguel e só se quiserem cairão nas garras dos outros senhores. Em frente, não há tempo a perder. Muitas manifestações de boas energias estão a caminho. Saibam apreciá-las, saibam recebê-las. Vocês estão fazendo dor por merecer. Ó, filhos do grande sol central, vocês não são daqui. Assim, queiram a verdadeira morada e a verdadeira vida. Está feito. Tchau, tchau. 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 Tchau.